O ETH, a moeda nativa do Ethereum, está ficando deflacionária. E hoje eu vou mostrar uns dados aqui de como isso pode ter um impacto brutal para a valorização do ativo nos próximos anos. A emissão, a criação de novos ETH mudou bastante ao longo dos anos. O ETH começou bastante inflacionário e sem um valor máximo, igual ao Bitcoin. Por isso que muita gente sempre falou, prefiro o Bitcoin porque ele tem um teto máximo de 21 milhões. A cada 4 anos a emissão de Bitcoin vai reduzindo. Atualmente a inflação anual, a emissão anual de Bitcoin está mais ou menos em 1,8% ao ano. O Ethereum era bem maior, começou ali com mais ou menos 11 bilhões por ano. Era um 5 ETH por bloco, que dava mais ou menos 11 milhões de ETH por ano. Isso era mais de 10% ao ano. Depois mudou para 3 ETH, onde dava mais ou menos 7 milhões de ETH. Então ele já reduziu para menos de 10%, 8% ao ano. Depois para 2% ao ano. Então ele já reduziu bastante. Antes do The Merge, o ETH, a rede Ethereum, estava emitindo mais ou menos 4,5% ao ano. O Ethereum reduziu bastante, mas ainda era bem maior que o Bitcoin, que era 1,8% ao ano. Só que aí teve uma primeira grande mudança no Ethereum. No Bitcoin, assim como no Ethereum, além dos mineradores ganharem novos Bitcoins, também ganhavam as taxas das transações. Mas em agosto de 2021, com a EIP 1559, a Basify, que é a maior parte das taxas do Ethereum, começaram a ser queimadas. Então aí, deixando com o Ethereum potencialmente deflacionário no futuro. Porém, ainda estava 4,5% ao ano. Só que agora com o The Merge, setembro de 2022, caiu de 4,5% para 0,5% ao ano. Esse é o chamado triplo halving, porque a emissão caiu 90%. É como se tivessem 3 halving de uma vez só. Isso agora em setembro de 2022. E como as taxas ainda são queimadas, isso tem tendendo a zero. E potencialmente, conforme aumenta o uso da rede Ethereum, a tendência é que o ETH fique deflacionário. Para acompanhar isso, eu utilizo esse site aqui, o Ultrasound.money. E olha só que interessante. Desde o The Merge, nos últimos 122 dias, eu estou gravando dia 15 de janeiro, o supply aumentou somente 55 ETH. E olha só, pessoal, ele começou aumentando. Depois, em novembro, ele chegou a ficar deflacionário, subiu e está quase deflacionário de novo. Pode ser que nos próximos dias ele fique deflacionário. E olha a diferença. Isso aqui, desde setembro de 2022, pouco tempo. Vamos simular se não tivesse sido o The Merge. Olha só, 1,5 milhão de ETH. ETH, como o ETH está a mais de 1.500 dólares, aqui são alguns bilhões de dólares a mais. Então, isso reduz bastante a pressão vendedora do Ethereum. E por que reduziu bastante? Por que antes era 4,5%, precisava de 4,5% para proteger a rede, e agora apenas 0,5%? Bom, esse foi um estudo feito pelos desenvolvedores do Ethereum, Vitalik Buterin, Ethereum Foundation, onde eles acreditam que é necessário emitir menos ETH para proteger a rede do que com a prova de trabalho e a mineração. Por que isso acontece? Porque na mineração, as pessoas, as empresas, compram máquinas para proteger a rede. Eles não precisam ter Bitcoin. Eles só precisam minerar e como é que eles pagam seus custos? Eles vendem Bitcoin. Já no Proof of Stake, na prova de participação, precisa colocar sua posição, precisa colocar ETH à prova. Eles têm que ter pele em jogo. E se alguém for atacar a rede, é até curioso, mas para alguém atacar a rede, teria que começar a comprar ETH. Então, um efeito colateral, se alguém quisesse atacar a rede, dar um ataque de 50%, alguma coisa nesse sentido, teria que comprar muitos ETH. Ou seja, o preço do ETH iria explodir. É até curioso se alguém tentasse atacar a rede do Ethereum hoje. O preço, antes de conseguir atacar, mesmo se fosse bem sucedido, o que eu acho muito difícil, o preço do ativo iria explodir. Seria uma coisa bem curiosa de se ver. Mas o resumo de tudo isso é só para mostrar de maneira didática aqui, por essa razão, que diminuiu a emissão de ETH. Porque no Proof of Stake é necessário menos incentivo, não precisa emitir tanto ETH aí para incentivar as pessoas a colocar ali os ETH em staking para proteger a rede. E essas mudanças, na minha opinião, já começaram a ter efeitos. O Bitcoin fez um novo fundo em novembro de 2022 e o ETH não. O ETH fez fundo até agora em junho de 2022. Justamente depois do demurge, a pressão vendedora no ETH diminuiu. Então é bom ficar de olho aí, pessoal, porque é uma mudança muito grande. Para quem acredita aí que contratos inteligentes, rede Ethereum vão continuar crescendo, a gente pode ver aí potencialmente uma valorização do ETH até muito maior que a do Bitcoin. É claro que são ativos diferentes, o Bitcoin é mais descentralizado, porém o ETH, na minha opinião, está com uma simetria muito grande. Ele tem mais riscos, mas ele tem um potencial de valorização maior que o Bitcoin nos próximos anos. E se você quer ver uma análise completa de Ethereum, muitas teses de criptomoedas, outras blockchains, faça parte da Academia Cripto, a melhor comunidade de criptomoedas do Brasil. Onde você tem acesso a um servidor no Discord, você pode conversar comigo e com todos os professores da Escola Cripto, praticamente 24 horas, 7 dias por semana. E temos encontros semanais. Se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Niftify. Aqui, entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade. E aí E aí E aí